Toda menina baiana Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus dê Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus dê Que Deus é um Deus de dar toda magia Pro bem pro mal, primeiro chão da Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Quero ouvir Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá O bato meu Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem encantos que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus dê Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Por bem, pro mal, primeira mão da Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda a magia Por bem, pro mal, primeiro show na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Quero ouvir Que Deus deu Que Deus deu E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo, caindo por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais esperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero Eu não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais 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 Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca, nunca mais